Olá, tudo bem? Está começando a Agenda Uefs da Semana. Vai até o dia 7 de maio, o período de inscrição para expositores da 11ª Feira do Semiárido. Os interessados deverão preencher uma ficha disponível na seção de editais lá no site da Uefs. Confira e se inscreva! O Sistema Integrado de Bibliotecas da Uefs está promovendo a campanha de preservação do acervo 2018 através da exposição, os livros e suas missões interrompidas. Uma das ações da campanha é o empréstimo de guarda-chuva e disponibilidade de sacos plásticos para a proteção dos livros. A exposição fica em cartaz até o dia 4 de maio, no hall da Biblioteca Central. Vale a pena conferir! A Prograde informa que até o dia 11 de maio estarão abertas as inscrições para a seleção de projetos de monitoria. As inscrições devem ser feitas através do site do CSA. Para mais informações, ligue 31618231 ou através do e-mail monitoria.prograde.ufs.br E não perca nesta quarta-feira mais uma edição do programa Outros Olhares com o cineasta Roque Araújo. Por hoje é só pessoal, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Até a próxima semana!